E ontem como relu, a fina faixa de luz, na fresta do teu postil, devagar desconfiada, veio de noite envergonhada, à rua falar comigo. O segredo que dissemos, era nosso e não quisemos, dizer-te porque supus, te buscar, me castigar, postigo por deixar fugir a faixa de luz. Não me espante que se afoite, pela calada da noite, quase morte de cansaço, é que vem por caridade, levar à minha vontade e pula no teu regaço. Se tiver as chumes dela, vai ao vidro da janela, vai saber por que razão, essa luz do teu postigo, vem louca para o teu castigo, buscar-me na escuridão. E ontem como relu, a fina faixa de luz, na fresta do teu postigo, devagar desconfiada, veio de noite envergonhada, à rua falar comigo. O segredo que dissemos, era nosso e não quisemos, dizer-te porque supus, que buscava castigar, o postigo por deixar, fugir a faixa de luz. Não me espante que se afoite, pela calada da noite, quase morte de cansaço, é que vem por caridade, levar à minha vontade, levar à minha vontade, e pula no teu regaço. Se tiver as chumes dela, vai ao vidro da janela, vai saber por que razão, essa luz do teu postigo, vem louca para o teu castigo, buscar-me na escuridão. Tchau! Amém.